Só que ele tá disputando com o Arnold dessa geração. O cara já entra ali com a bigodeira, o cabelo lambido. Nasceu a ombra ali. A hora que ele arma a pose e fala, ei, porra. O que falta pro Ramon, cara, ganhar do seu Mister Olimpia? O Sebum se aposentar. Chris Bambster, ou Sebum, o fisiculturista hoje, sem dúvidas, mais famoso do mundo. Ele ostenta números incríveis nas redes sociais, contando com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e com praticamente 3 milhões e meio no YouTube. Ele acabou de ganhar mais uma vez o prêmio de campeão da categoria Classic Physique pro maior evento de fisiculturismo do mundo, o Mister Olimpia. E agora tem nada mais nada menos que 5 títulos de Mister Olimpia. E um detalhe muito importante. São 5 títulos consecutivos. Desde que ele ganhou a coroa, nunca mais tirou e é literalmente o rei da Classic Physique. Algumas pessoas acham que o nosso brasileiro, Ramon Dino, vai derrotar ele mais cedo ou mais tarde. Esse ano, ele passou bem perto. Mas eu, Adson, particularmente, acho muito difícil o Sebum perder. Comenta aqui embaixo se você acha que o Dino vai ganhar dele ou não. Eu gostaria de saber. Se você tá caindo de paraquedas no mundo do fisiculturismo e não conhece ele, o Sebum é um fisiculturista canadense de 28 anos. Ele já praticou esportes como futebol americano, beisebol, basquete e até hockey no gelo. Mas se apaixonou mesmo pela musculação. Começando a treinar bem cedo, com 14 anos de idade. Pelos vídeos antigos, dá pra ver que ele gosta muito de treinar pesado. Aos 18 anos, já pegava cargas que atletas profissionais, hoje, ainda não pegam. Sempre se mostrou um atleta diferenciado, chamou muita atenção e estreou nos palcos ali do fisiculturismo com 19 anos. E com 21 anos de idade, ele já alcançou o seu cartão profissional, pra poder competir ali junto com os melhores do mundo e até no Mr. Olimpia. Mesmo ele sendo diferenciado no seu primeiro torneio de Mr. Olimpia, ele não chegou já com a vitória, que também seria diferenciado demais. Mas ele já chamou bastante atenção do público e dos juízes, estreando na segunda colocação. Em 2018, ficou em segundo lugar de novo. E de 2019 até hoje, ele é o campeão, unânime e indiscutível. O seu histórico de competições é impressionante, contando com 11 competições. E dessas 11, em 8 oportunidades, ele foi o primeiro lugar. Simplesmente, um atleta fenomenal que praticamente nasceu pro esporte. Ele, recentemente, deu uma entrevista no canal do Chris Williamson. Eu acho que é assim o nome dele. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui embaixo na descrição. Um entrevistador perguntou pro Sebum. Se você só pudesse fazer 10 exercícios para o resto da vida, quais seriam os 10 essenciais pra você ficar o mais forte possível e colocar o shape? E os top 10 melhores exercícios pro Sebum foi. Pra perna, foi escolhido agachamento, pode ser com barra livre ou na máquina, e o levantamento terra. Esse terra é um exercício que é muito bom e praticamente ninguém faz. Pra costa, ele escolheu a puxada neutra ou barra livre. Disse que esse movimento consegue trabalhar muito bem as costas e o bíceps. E escolheu também outro que é muito comum, que é a remada curvada. Pro peito, os exercícios mais importantes pro Sebum são o supino inclinado com halteres. Esse eu também gosto bastante. E o segundo é o supino reto com uma pegada um pouco mais fechada. Pelo que eu entendi, a pegada é assim. Pra pegar tanto o peito quanto o tríceps. Pra ombros, ele escolheu o combo padrão, que foi desenvolvimento com halteres e elevação lateral, normal. E fechou com uma rosca direta com halteres e um que ele chamou de elevação de pernas pendurados. Acredito que seja esse daqui que eu vou deixar na tela, que é um treino pra o abdômen. Treinar o abdômen é muito importante pra estabilização de todo o nosso corpo. Essa lista é a top 10 com os melhores exercícios para o Sebum. Mas isso significa que você precisa fazer só esses na sua rotina de treino? Claro que não, mas que alguns desses, se você não faz, seria muito interessante você incluir ali na sua rotina de treino. Essa lista foi mais uma suposição entre o Sebum e o entrevistador, onde em um mundo hipotético, ele só poderia fazer 10 exercícios para o resto da vida. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa lista e qual desses exercícios você já faz. E se você gostou desse vídeo, vai aparecer outro vídeo aqui do lado que também vai te ajudar muito. Tamo junto!